E foi identificada a mulher, aquela que aparece no vídeo. Nós mostramos aqui a câmera de monitoramento da rodoviária agredindo o idoso. Ele é agredido no chão, ele cai, mesmo assim, né? Essa barbárie continua. O caso foi no último domingo e a gente trouxe detalhes no nosso balanço geral. É essa fulana aqui. Vamos ver. Jéssica Morgana, de 27 anos, é a mulher que aparece nas imagens agredindo um idoso dentro da rodoviária de Blumenau. Ela foi encontrada pela polícia no hospital. Depois de agredir o idoso, ela foi espancada por moradores de rua que estavam revoltados com a situação. Com base nas imagens captadas ali no local e depoimento de testemunhas, foi possível identificar os dois agressores, sendo que a Jéssica foi localizada no hospital Santo Isabel, que ela estava internada porque ela foi agredida fisicamente logo após ela ter cometido aquele tipo de conduta. Segundo a polícia, Jéssica veio do Paraná para Blumenau e havia acabado de chegar na rodoviária. Em depoimento aqui na central de polícia, ela disse que o idoso passou a mão no corpo dela. E aí começou a confusão. Em seu interrogatório, ela confirmou ter agredido o senhor, mas alegou ter agido daquela forma em virtude de ele ter passado a mão nela momentos antes. E ela agiu no impulso e acabou agredindo com a ajuda de um terceiro que ela não conhecia e também morador de rua do local. O idoso agredido é o Oscar Silva, de 60 anos de idade. Ele permanece internado no hospital. O quadro dele é estável e a Jéssica já ganhou alta. As imagens da briga percorreram todo o Brasil e tiveram quase 3 milhões de visualizações. Foi estourado o inquérito policial e ainda outras testemunhas devem ser ouvidas e principalmente a vítima que se encontra ainda internada no hospital. E também a juntada do laudo de exame de copo de delito e o prontuário médico para testar qual foi a gravidade das lesões para que a gente possa caracterizar se foi crime de lesão corporal ou tentativa de homicídio. A gravidade foi gigante, né, doutor? Todo mundo tem direito a ampla defesa, direito constitucional. Mas espera lá. Mesmo que isso tivesse acontecido, que é o relato que ela dá para a polícia, segue, procura um guarda municipal, a polícia militar, faz a denúncia, indica quem foi. Não vai, chama não sei quem e começa a agredir um idoso em plena rodoviária, passa das 9 da noite quando as imagens começam a ser registradas. Está tudo ao contrário, de ponta cabeça, né, minha filha? Tinha outra forma de resolver essa situação se isso de fato aconteceu. Mas só as investigações vão poder comprovar.